Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo de FIFA Ultimate Team rumo a primeira divisão No último vídeo a gente empatou ali naquele 3x3 com aquele jogaço Então hoje iremos para mais uma batalha rumo a oitava divisão E precisamos conquistar o título da nona divisão Vamos para início de papo e começa o jogo Vamos que vamos com o Chaves FC Games E lá vem o adversário ali galera Partiu, vai bater? Teistegue Vamos que vamos galera Lá vem ali Navas, Navas já cruzou na área Tira a zaga, sobrou a bola para coentrão Teistegue E vem novamente ali o adversário Já tocou para Rodrigo Vem o Rodrigo ali sozinho Ele com o Teistegue Bateu, passa perto galera Que bola, que bola, que bola, que bola 0x0 a 17 minutos do primeiro tempo E vem o Teistegue ali já para cobrança de bola E perde novamente Vem o Rodrigo ali Rodrigo bateu, passa do lado Que pressão galera Que pressão a gente está tomando aí do adversário Que preocupação ali Já coloquei na defensiva porque é problema E Teistegue retoma e perde de novo a bola ali Lá vem o Rodrigo Ele sempre com o Rodrigo O Rodrigo vai bater Por cima da trave É questão de momento galera Para tomar um gol Toda vez que eu começo a jogar dessa forma é problema E vem novamente o adversário Com Griezmann Griezmann já passou pelo meio de dois Já gritira a zaga E sobra novamente Vai bater Por cima da trave Que pressão louca galera Meu Deus E fim de papo aqui no primeiro tempo 0x0 E só deu o adversário aí O Kung Fu Strikers Está problema hein Está problema hein Vamos iniciar o papo aí no segundo tempo E lá vem o adversário vai bater Ai não É nóis hein Bateu Koki Passa perto E lá vem novamente ali o adversário Tocou É ele e o Rodrigo Ele e o Rodrigo Vai bater Teistegue cresce na frente de Rodrigo E lá vem novamente ali o Chaves FC Games E tira a zaga do time adversário Dos strikers Nava já fez o cruzamento O Willian não conseguiu acompanhar Griezmann Tira o Willian E é escantelho para os strikers 0x0 Aos 59 minutos do segundo tempo E Chaves FC Games Bola na área Coentrão Tira a fábrica As fábricas já fazem ali a ligação com o Loriente Loriente já tocou para as pelicuetas Pelicuetas ali dando a intensiva no ataque Já tocou ali enfiada para o Loriente E vem o Loriente para poder marcar o gol dele Loriente vai bater Cresce bravo na frente do Loriente E agora é contra-ataque E vem ali os strikers Com o Rodrigo Sempre com o Rodrigo E vem os strikers Rodrigo Ele e o Teisteg Vai bater Gol Dos strikers 1x0 E é cobrança ali para a gente E vem novamente ali os Chaves FC Games Esse jogo está sendo problemático Bater Defender o Loriente Gol 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 O Oriente no rebote Bravo não segurou Aos 85 minutos do segundo tempo E vem novamente ali o aniversário com o Rodrigo Sempre com o Rodrigo E vem o Teisteg Cresce em cima do Rodrigo E fim de papo aqui galera 1x1 1x1 E mais um empate aí para a gente galera Mais um empate É problema hein galera 8ª divisão Já tendo esse problema aí Será? Será que esse rumo à 8ª divisão aí vai dar problema? Não acredito hein Então gol ali de Loriente E Rodrigo 1x1 aí Para mais um jogo Loriente ali com 7.2 Nota E Teisteg Ali sendo o melhor em campo Fez muita defesa Boas ali Teisteg E vamos que vamos aí galera Para mais um próximo jogo O cara chutou 10 finalizações 4 certas Então É 1 Uma vitória 2 empates E 1 derrota E vamos que vamos Para mais uma batalha Para o rumo à 8ª divisão E aí o nosso adversário Com classificação 81 Em trouxamento 91 E vamos ver o que é que dá aí Ele com o Rakitic ali Com o Pepe Com o Bravo Bravo aí sempre A galera está Sempre com o Bravo aí no gol Mas eu prefiro o Teisteg Que é um grande goleirão Grande goleirão Chaves FC contra o River Plate Começa aí É início de papo Já vem ali Christian Tello Tello já partiu ali na velocidade O bom e velho Google na velocidade Tira a zaga E vem ali novamente o River com o Chet Chet já partiu ali Vai invadir a grande área Vai bater Chet Não cruzou Vai bater Gol Que mole da zaga galera Não se pode tomar uns cortezinhos Desse fuleiro básico galera Isso é problema Isso é problema Mas vamos que vamos galera Vamos que vamos que dá pra empatar essa porra aí E lá vem ali Cook Cook Vai bater Tira Bravo no rebote Tira a zaga E vem ali novamente ali o River E tira a zaga ali Fim de papo Leão Primeira etapa 1x0 para o River Plate ali O jogo bem pegado galera Uma finalização de cada E vamos pro segundo tempo Vamos ver o que é que dá Inicia o segundo tempo Vamos que vamos que dá galera Vamos que vamos Chaves FC Games aí na nona divisão Uma oitava E consequentemente nós vamos estar na primeira divisão Isso aí eu garanto galera E lá vem ali Calerron O nosso garotinho O nosso menininho E vem Calerron Tira a zaga E já sobrou a bola ali pra Tchert Tchert já pegou a bola ali E vem na enfiada de bola na velocidade Vem Tchert Tchert Elita Stegen Passa próximo do gol Que bola hein Que bola 73 minutos do segundo tempo E vem Telo ali Telo já tocou Bateu Passa por cima Que bola galera Que bola Esse jogo aí Tá problema hein 83 minutos do segundo tempo Que cruzamento Del Oriente Pra Calerron Defende Bravo E já sobrou a bola Ali pra Marquisio E vem ali novamente Chaves FC Games Com Calerron Calerron Que toque de bola Tira E é fim de papo 1x0 aí pro adversário Pro River Não deu muito Foi um jogo bem fechado Não teve Muito lance Mas é isso aí galera Agradeço mais uma oportunidade De tá passando um conteúdo aí Que eu espero que vocês deixem o like de vocês Se gostarem hein Deixem o joinha Se não gostarem Deixem a crítica de vocês E vamos que vamos Com o Chaves FC Games aí Pra mais um jogo E vamos ver se no próximo jogo aí A gente consegue uma vitória E levar o Chaves FC Games Para a oitava divisão Valeu galera Um abraço da mascada Do Camigol Dos Illuminatis E deixo um beijo Na pirogotonga Da brasileirinha Do piroleta Valeu galera Um abraço Tchau tchau Legenda por Sônia Ruberti